Fala pessoal, voltando aqui com o SX para finalizar, então completamente estabilizada, hoje já cortei o excesso de corda e já fiz a limpeza final, para poder pendurar e o cliente retirar no final do dia, então a ação das cordas ficou bem confortável, não está exageradamente baixa pelo motivo que eu expliquei no vídeo anterior, e só para conferir o som, estou usando o Manolo na caixa 4 de 12 do Meteoro, já tem algum ganho, tá? Então o captador é bem forte realmente, muito bom. Se inscreva no canal E adicionando aqui um overdrive Se inscreva no canal E adicionando aqui um overdrive Até o dia de postar esse vídeo Vou procurar Mas se eu não estiver aqui Se eu tiver SX E você souber um modelo Só colocar aí nos comentários Que eu adiciono Já agradeço de antemão Então se você gostou dos vídeos Não se esquece de curtir Se inscreve no canal Ativa o sino de notificações E quem quiser e puder Pode clicar aí no Valeu Demais Que também ajuda demais o canal Muito obrigado Até o próximo E um abraço